Começa lá no livro de Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21 ao 35, livro de Mateus capítulo 18, versículo 21 até o 35, meu irmão essa passagem ela fala sobre perdão, nessa noite nós temos uma mesa posta aqui, que lembramos o sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, para que os nossos pecados fossem perdoados, os nossos pecados fossem perdoados, esse é o propósito de Jesus, é nos tornar limpo do pecado de novo, nós éramos limpos lá na época do jardim do Éden, mas de lá para cá o homem se corrompeu, o homem se entregou, o homem se vendeu, o homem deu o ouvido para a coisa errada e acabou caindo na coisa errada, e aí veio Jesus, nos resgatou através da sua morte, mas nós precisamos decidir por Jesus, para que as nossas vidas venham ter os nossos pecados perdoados, não tem outra forma meu irmão, ai eu não preciso de Jesus, então essa pessoa que diz que não precisa de Jesus, então ela tem segurança em dizer que ela não vai morrer, não é pastor, mas todo mundo morre, o pecado entrou na vida da pessoa depois, a morte entrou na vida da pessoa depois do pecado, porque se nós lemos a Bíblia toda, quando chegar no livro de Apocalipse, a gente vai perceber que a morte também vai ser jogada no inferno, então a morte é uma legalidade que Deus dá de falar assim, olha, todos pecaram e todos precisam de mim, todos tem o fim a morte, mas aqueles que morrerem em Cristo, a morte vai ter que me devolver no último dia, porque eu virei buscar nos ares, e ressuscitarão primeiro aqueles que morreram, e depois aqueles que estiverem vivos, a morte vai ser obrigada a devolver àqueles que ela levou, que eram de Cristo, agora o que não era de Cristo, não vai precisar devolver, porque vai junto com a morte para onde? Para o inferno, é que a Bíblia nos dá essa compreensão, e aqui neste livro, ele fala justamente quantas vezes devo perdoar, versículo 21, então Pedro aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão, olha, meu irmão, ele não está falando nem pessoa estranha, meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe, ele não está perguntando de um estranho, ele está perguntando de alguém que é irmão, e aí Legenda Adriana Zanotto 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 E nos exames Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto